Olá, seja bem-vindo aqui ao Memória de Locadora. Gostou aqui a parte 2 a sair, mas tá aqui. Tamo junto, vamos jogar o jogo do Yoshi Island aqui no Super Nintendo. Gostou um pouquinho a sair, eu peço desculpas, mas não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo, beleza? Vamos lá! Mundo 2. Não tô muito lembrado, acho que faz tempo que eu não jogo, porque eu já não lembro direito do Mundo 2. Muitas tortuguitas. Ajuda muito a pegar os bônus, né? Como é o caso desse aqui, ó. Eita, porra. Deu certo. Peguei uma vida. Ah, não vou deixar de pegar a florzinha, não. Pronto, peguei. Outro, eu tava jogando mais rápido, eu vou tentar fazer esse aqui mais legalzinho, com mais calma. Tá, bora cachorro. Esses espinhos que tão aí embaixo, minha amiga, é um hit to kill, viu? Não, não, não. Esse cachorro também não ajuda, não. Deixa eu deixar agora, cachorro. Que filho da mãe. Pra cá, pra cá, vem. Onde tá, 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 tá. Onde tá, 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 tá. Ai, meu filho, pula. Porrice? Quase. Gente, desculpa aí pelo espirro, que foi isso, hein? Ah, meu Deus. Parte de jogo que eu odeio. Primeiro, tem que esperar. Segundo, fica caindo pedra e a gente fica tentando passar pro lado, pro outro. E eu acabo sempre me confundindo. De boaça, eu sempre me confundo muito e acabo sendo esmagado pela merda dessas pedras. Tipo, quase agora, entendeu? Eu sou muito afoito, velho. Não dá certo, sou muito afoito aqui nesse tipo de jogo. Agora tá perto. Dá pra mim... Acho que aqui eu já tô safe, né? Já. Acho que sim, acho que o pior que passou nada. Agora sim. Uh, não, eu ia morrer. Tinha esquecido completamente. Beleza, as moedinhas pegues. Lá em cima tem alguma coisa que eu ainda queira. Não, não tem. Bora só se embora. Joga a caixa. Joga a caixa. Estrelinhas. É esse tipo de coisa, mano, que o jogo faz a gente morrer. Olha que safadeza, mano. Isso aí eu não lembrava não, né? Oh, droga. Duas moedas, duas. Opa, acho que eu peguei todas as moedas dessa fase. Deixa eu ver. Aí, 20 moedas aí. Peguei todas. Conta uma açãozinha melhor do que o que eu tava fazendo, né? Vamos lá. Mundo 2.2. Essa aqui eu lembro. Tem esses jogadores de beisebol. Baseball bats. Baseball boys. Aí, ó. E, caramba. Já me atrapalhou. Muito bem feito, né, velho? Esse jogo. Um jogo que, sinceramente, gente... Eu gosto desses bichos. Um jogo que, sinceramente... O bicho já tava vindo atrás do Mario, brother. A vida nunca é demais. Eu não me lembro quando a gente continua esse jogo e tal. Mas... Pra cá tem um... O que tem um... Olha, o bicho tá safado. Os bichos já vêm atrás do Mario, brother. Aqui eu vou pegar o Super Mario, né? Acho que é isso. Tem que pegar o Super Mario por aqui pra passar nessa... Oiii. Beleza. Foi. Pega. Beleza. Ok. E aí, é pra descer ou é pra subir? Comer de descer e voltar tudo. Ah, tá aqui. Ótimo. Uma chance também, né? Bora. Super Baby Mario. Deixa essa escala nas paredes. E rodando é tudo, velho. Acho que era só pra passar esses espinhos. Faz muito sentido ser só pra isso. Beleza. Fruta de gelo. Congelar os inimigos. Que bonitinho eles congelados, brother. Bora. Beleza. Checkpoints. Sempre é bom. A moeda? Ah, agora acho que eu tô com... A pontuação cheia, né? Os rata. A filha da mãe. Eita porra. Ora. Oh, mano. Perdi minha... Minha ada de ovo. Muito chato. Não dá pra entrar ali, não. Tá. Vamos dizer que é pra cá ou pra cá. Vou... Esse é o caminho certo da parada. Eita. Era o escavador aí. Sem ovos não dá. Não dá pra entrar. Caveira, mano. É um pokémon? Ah, deixa eu de ser beijo. Muito caminho essa fase. Muito caminho. Labirínticos. Vamos a carnívora. Dá meus ovos primeiro. Vai que eu preciso. Ah, que ruim de choque. Vamos. Deixar de ser trouxa. Fica encaminhando já. Beleza. Fase 2.2 passado. Vamos pra 2.3 agora. Beleza. Pegou na alta. Tô com os de 74, né? Mostrando. Nessa aqui. Tinha ligado aqui. Não tinha ligado aqui. Beleza. Essa fase dos fantasmas. Eu acho que esses fantasmas nem viram ovo. Se eu não me engano. Se eu salvo engano. A música é a melhor. Ó. Vira sim. Achei que eles não virassem, não. É mais uma fase do Yoshi drogadão. Será? Desgraça, tu viu? Eu e eu morrendo. Cara, é muito desses fantasmas. Muito. Ai, ai, ó. Ai, que vacilo meu também. Pega essa estrela. Sai dessa parte aqui. Que essa parte aqui tá horrível. Vamos pra uma parte. Eu sou muito fã de caverna não, mas... Ah, dá pra ter só pego o inimigo, brother. Eu tô precisando de coletar aqui os ovos do Yoshi. Beleza. Aí é que o cara é bom. Usou uma mira pra fazer dois pontos. Puta que pariu. O que foi isso aí? Controle. Não foi o controle não. Foi burrice da minha parte mesmo. Caraca, mano. Caraca, que burrice da minha parte, mano. Foi aqui? Foi. Nossa, sei lá. O que é que tinha coisa? Aqui nada. Eu sei que o chato. Vocês eram pra estar em Castlevania, brother. E assim, né? A gente chora pra não ver esse Baby Mario chorando. Eita, Super Mario Baby? Errou. Errou. Beleza. Ah, pegue. Não tem nenhuma moeda vermelha aqui, mano. Vamos fazer aqui uma coleta de ovos. Esperar um pouquinho. Tá bom. Dois, tá bom. Não tenho muita paciência, não. Ah, Melancia. Agora eu cuspo sementes de Melancia. Escavador. Beleza. Estrelitas é bom. Vamos só não dar vacilo, né? Escavador. É pra pegar uma chave. Beleza. Vou pegar a chave, né? Normalmente é uns bônus, velho. Mentiroso. Eu nem prefiro... Preci... Prefiro pegar. Esse aqui eu acho que é necessário pra passar da fase. Se eu não me engano. Eita que é gente morrendo. Eu achei assassino, brother. Beleza. Passou. Agora vamos pra... Metade da fase, né? Que é o... Primeiro... Meio castelo, como eu gosto de chamar. Castelo da meia fase. Mas o primeiro boss... Sub-boss. Desse mundo 2. São oito mundos, se eu não me engano. Beleza. 2.4. Castelo. Tum, 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 tum. Bus forte. Então vai ser fantasma. O inimigo... É... Aí vai ser fantasma, chefe. Acho que é um fantasma desse aí. Os fantasmas estão tão bonitinhos aqui nesse jogo. As músicas do castelo são muito boas. Aí vai. Tum, 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 tum. Sim, e aí? Se eu não tivesse... Beleza. Se eu não tivesse... Ô, como é que eu vou fazer aqui? Essa caixa é pelo outro lado. Não vai ir por aqui, não. Então vamos... A caixa dessa chave aí, por sinal. Ô, a caixa... A chave deve ser... Beleza? Pra pegar aquele... Aquela porta ali. Inimigo novo, que eu não tinha visto ainda. Beleza, tô com a chave. Vamos... Vamos esperar. Ih, não tem outro não, ó. Pera aí. Olha o Shigai, esse fantasma. Tinha esquecido. Não serve de nada, é só voo, né? Beleza, eu tenho a chave naquele local. Aqui. Se o caminho for esse, eu tô... Eu tô safe. Vamos lá. Eu esqueci, não peguei esse bicho, né? Dois fantasmão. Sabia. Vamos aí, com calma. Beleza? Só moeda normal. Passou, vamos. Aí, a caixa que eu tanto tava falando. Deve ser o quê? Outra chave? Ah, agora... Pera aí. Já sei. Como eu tinha feito a plataforma... É o caminho certo mesmo. É, o caminho certo é esse. Beleza, passou. Essa parte aqui eu não lembrava, não. Ih! Olha o tamanho do tronco, mano. Acho que a galera bota o pau do Yoshi. Bem feita essa lava aí, mano. Deixa eu ver com esse efeitozinho aí. Não sei se... Graças ao Motion 7 do Super Nintendo que dá pra fazer esse efeito. É uma época bonita pra caramba. Beleza. Peguei aqui. Passar reto aí. Show. Provavelmente eu vou ter que passar por aqui de novo. E aí, é bonito. Olha aí o gráfico disso. Efeito totalmente 3D no Super Nintendo, mano. E você vê que é diferente o gráfico, né? Oba, chefe. Tá, não tô vendo nada que me dê os ovos do jogo. Beleza. Como é que mata esse chefe? Ele ficou bem grandão. Ele vai ficar com o rostinho pequeno. Eu achava que... Ah, tem que ficar na parede, assim, ó. Achava que ele era maior. É, pro lado ele vai crescendo. Meu irmão. Até chefes criativos já nesse jogo, viu? O que é? Chefe criativo tá nesse jogo, mano. Porque todos os chefes têm uma criatividade. Medonha, meu irmão. Eita, fase ruim. Fase ruim, pelo visto. Fase ruim, eu gosto... Eita, fase ruim. Fase ruim, eu gosto de passar rápido. Gosto de me aventurar por muito tempo em fase ruim, não. Principalmente por causa desse desgraçado aí. E desde os jogos do Mario do Nintendinho. A casa na vida de todo mundo. O teu lá, Kito. Não. 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 Viu? A pressa quer que dá? Watch out. Fica aqui, Kito. Abra, eu não vou precisar de ovo aqui não, então. É só não vacilar com o pulo. E é que o Yoshi é plana. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, do mesmo canto. Quem viu a gameplay do Sonic Adventure ouviu a live. Sabe o quanto eu tenho problemas com os jogos e os seus buracos. Digamos assim. Mas ali eu estou sendo muito burro mesmo. Na verdade, no geral, eu sou, mas... Sai! Eu? Eu estava sendo burro? Eu ia ter feito isso. Muita calma nessa hora. É que a gente não pode dar bobeira com o jogo. O bicho ficou triste. Tem muitos trenzinhos desenhados ali na parede. Abiscado de giz, como vocês podem ver. Provavelmente eu tenho... Pegue o Yoshi, vira o trem e vá por essas paredes. Bora, só ter vários ovos Dua vez Bendito Lactuto de novo Vou pegar ovo aqui Porque eu acho que eu vou precisar Aqui tem um inimigo escondido Que eu não sou trouxa A plantazinha rosa foi obliterada Segura aí o facho Segura o facho aqui Deixa eu aumentar esse life Beleza, passou Tem mais duas fases E o castelo pra gente zerar o mundo 2 Se você não assistiu a parte 1 Tem aqui a parte 1 No meu canal Tem também a playlist dos jogos que eu já zerei Tem lá o Castlevania 5 of the Night Tem esse Vai sair também Tá saindo do Magical Quest do Aquele jogo do Mickey e o Donald Eita, 21% Mickey e Donald do Super Nintendo Que o Donald veste uma armadura de Barril Tô zerando nele também Desce o grau, Yoshi Ah, uma porta Beleza Nossa, fazer eu não lembro não Eu acho que era o caminho certo mesmo É, uma vida é bom Perdi vida naquela fase Caraca, canhão Nem tinha enxergado esse tipo Ah Oh, meu Deus Jesus amado O que é que tá acontecendo aqui comigo? Bora, pegar isso aqui Pim, 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 pim Ok Agora estou aí confuso Pra cá mesmo? Ah, vou até pro começo Pera, pra onde é que eu vou? Será que é aqui por baixo? Não faz nem sentido Cabeça agora Tá confusa pra caramba Não sei pra onde é que é por aí Ah, tá Tá, 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 tá Agora Agora Eu sei pra onde é que é por aí Ah, tô no negócio de carro Pera aí, se isso aqui for estrela Me ajuda muito Tô levando muito dano nesse jogo Show Galera, se você não é inscrito no canal Se inscreve Tá Uma amosa Tô assistindo esse vídeo Não esquece de se inscrever Curte esse vídeo Me ajuda demais Faz esse vídeo propagar mais Chegar mais longe no YouTube O canal alcançar mais pessoas Assim Faz com que eu traga mais vídeos ainda Sao na água Que gravidade doida é essa Eu acho Bora, brother Ah, eu acho massa Dois Um Três Rosita Ah, por um instante Eu achei que eu ia morrer na água Acredito Beleza Não pego nenhuma flor Pra não perder tempo Esses bônus Que dão vida Chatíssima Nesse jogo É só se eu dissesse Quero que caia na flor Não ia cair Não é só porque eu pedi bônus Você vai entender Olha, peguei todas as estrelas Ah, as estrelas é fácil Sessenta e seis Melhor que os vinte e um do último Ah, tá aí Tem chances Draw Vamos lá Caraca Isso aqui é ser ruim, viu Mas eu ia ser ruim de qualquer jeito Que eu ia nesse ou naquele E eu nem consegui nada aqui Beleza Última fase antes do castelo Mais uma fase de Lakitu E jogando Essas bolas de espinho na gente Que eu acho chatíssimo Pra caramba Mas é isso Puta, o tamanho do ovão Isso não ficou legal não O tamanho do ovão Aí, ó Peguei teu irmão Esse ovão serve pra alguma coisa, viu Tinha aparecido desses inimigos aqui? Cara, eu não tô com fé que é pra cá Vou pular isso aí Aquela porta ali tá muito estranha Ah Mais uma parte Legal de pulos certeiros e precisos Que ainda vem que Vem que Tem que esperar As paradas cair Mas esse aqui até que é legal É rápido Easy piece Ela não vem Não parece que dá pra ficar em cima Não só parece como dá Será que era pra isso mesmo? Isso aqui com certeza A gente tem que bater nisso É, vai, dois ovão Ah Off Quase que empurra a tela Não Ah, agora eu vou de... É carro, é o carro, é o carro O carro é legal Eu gosto do jogo veloz Vou botão que levanta ele Carrinha legal Carrinha do carrinho, brother Bonitinho demais Vou pegar aqui mais um Tempo pro carro Parece o relâmpago Marquinhos Aqui, ó Beleza Não ia dar tempo não, tá vendo? Simão Dá uma vida ali, não Ei, sem nenhuma florzinha é pior Vai ser uma pontuação pior Do que aqueles 21 que eu fiz Provavelmente Tá brincando É, vamos lá Foi 21 no... Não, 27 Já fiz 27 Mas os 33 Tá Ruim, mas tá ruim Ruim, mas tá ruim É ótimo Chefe É um fantasma dentro de um charro Chefe clássico The Puppet Ghost Castle É Puppet É Pote Em inglês Você dá um massa Cenário atrás Eu gostei Ih, vem Que gajão voando É um hit um kill Ah lá Eu esqueci disso Achei que eu só levava dano Ah, que saco 10 vidas Como quiseram Eu não acho que foi mais rápido que o outro O outro eu levei mais tempo No mundo 1 E naquipe 30 minutos De gravação de gameplay Ela vai na íntegra Sem corte Pra ver todas as burrices E Melecas Como essa Que eu fiz no jogo Aprendizado Filho Cara Super Nintendo tem jogo Com gráfico Que até hoje É irado Como o próprio Que eu acho Histórias Olha que gráfico bonito Mais bonito Que muito jogo Que tem hoje Em dia Nunca fizeram Um sucessor Não dá pra fazer Um sucessor espiritual De um jogo Da Nintendo Assim Mas nesse estilo De gráfico Como se fosse Feito A GIS Desenhada lápis De cera Aqui atrás De alguma coisa Assim É que eu odeio Esperar em jogo Cai Beleza Faz um Vintão aí De estrela Vamos embora Sobe O que legal também É que cada fase Eu acho que é uma cor Podia ser totalmente Diferente Mas não Cada fase Eu acho que é uma cor Isso é legal Pra caramba Indico vocês Assistirem o vídeo Do Terminal Montage Mostrando O Yoshi's Story Muito bom Muito bom mesmo Sério Vou ver se eu deixo aqui O link na descrição Tá se eu não me engano Aqui é só Pronta Deixou minha cabeça Ali Quando você for Vim pra cá Só pra pegar Besteira Eu vou ficar muito Puto É de importância Achar Pode se passar Na bomba Cara Safado E aí Tá Tinha que pegar Essa chave Mais estrela Também Porque é Chefe A gente sabe Que a gente Leva uns danos Tricolaterais Porra Ah, quando eu bato no chão eles ficam tontos lá em cima Vamos saber disso Devia ter pego uns ovos aqui Estou com a minha chave Vamos embora É o castelo, né? Foi rápido essa parte Com certeza eu tenho que pegar Men 3 eu tenho que pegar Esses 4 aqui pra fechar a conta no Paco Diz que tinha que pegar Vai dar pra passar Para pegar mais ovos, brother Vou indo pro chefe Chefe Aí vão chegar lá com a munição cheia Aí pra que você via a chave Agora imagina o cara que não sabe dessa chave Chegar aqui Tem que voltar toda aquela parte Checkpoint Aí, é um saco Tá, se isso é um checkpoint Não gosta daquela porta Provavelmente não é pra lá Pode ser que seja chave também, né? Eu tô lascado O egg É mais fácil recuperar os ovos nesse aqui Vai É isso, Josh Vai, Josh, não faço não Beleza, já é Eita, tu viu? Não entra? Já achava que era a porta do boss aqui Não tem mais pra onde Cheio de ladrão, velho Cheio de ladrão É o rapa Eu preciso realmente de uma chave Se foi isso, eu já achei que eu sou bom Acho que era mesmo Eu precisava da chave Já que tem tanto jarro assim Não faz sentido Ter tanto jarro assim à toa Aí, aí Hora o prenúncio do chefe Acho que esses bichos aí já São fantasmas Não vou gastar meus ovos ali Não vou gastar meus ovos ali não Volta o chefe Eu gosto muito dessa música Aí fica tenso de repente Eu acho que eu penso de repente vai 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 O que é isso? Explodiu mesmo, o cara que subiu, foi com madeira voando aí. Carinha do Baby Mario olhando... Eeeey.... Graças a esse Baby Mario que não são aqueles jogos de RPG do Game Boy Advance do Mario, que tem o Mario Parton & Time, eu acho que tem eles pequenos, eles grandes. A lore do Mario às vezes é estranha... Tá-tã-tã-tã-tã-tã... É a cena de transição para o mundo 3 que já está aberto lá em cima na abazinha do meu menu. A vergonha ali, a fase 2.5 Yoshi Castelo Explodiu, sobe a bandeirola Show Agora nós estamos no mundo 3 Mas fica para o próximo vídeo Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo Ter assistido essa gameplay Vamos errar esse jogo junto, vamos sim Deixe aqui nos comentários qual jogo você quer ver o zerando Que eu tento ver se dá certo Valeu, eu sou o Fabrício Braz E até o próximo vídeo aqui no Memória Deslocador